Há pouco mais de um ano, Isabela saiu de Tabatinga e chegou a Botucatu para iniciar um sonho, fazer medicina na Unesp. Enfrentou a maior concorrência de todo vestibular da universidade e foi aprovada pelo sistema de reserva de vaga para quem estudou em escola pública. O curso é integral e exige disposição e muito estudo por parte dos alunos. Toda aula é importante e precisa ser acompanhada com atenção, porque pode ser base para disciplinas futuras. A rotina apertada não permite que a Isabela trabalhe. Por isso, a bolsa de iniciação científica que recebe graças a um projeto elaborado em parceria com a professora Adriana é fundamental para que ela se mantenha firme no propósito de ser médica. É uma ajuda em tanto para os meus pais que têm outra filha também na faculdade e mesmo se fosse só eu, São muitos gastos e acho que a época está difícil para todo mundo, tanto financeiramente como em todos os sentidos. Nós estamos passando por um tempo muito difícil. Então, ter conseguido essa bolsa me ajuda tanto nas finanças com os meus pais, como me dá uma garantia de que eu posso dedicar todo o meu tempo para estudar, porque eu estou recebendo para estudar, não estou tendo que trabalhar para poder pagar o meu estudo. Assim como a Isabela, outros estudantes que chegaram à Unesp pelo sistema de reserva de vagas para alunos da rede pública de ensino têm acesso à bolsa de iniciação científica. Só neste ano, a pró-reitoria de pesquisa da universidade fez a seleção de 30 novos bolsistas. Para ser contemplado, o aluno precisa desenvolver um projeto, participar de atividades acadêmicas indicadas pelo seu orientador e ainda apresentar relatórios. Assim, o auxílio financeiro, além de ajudar na permanência do estudante, se reverte em conhecimento e pesquisa para a sociedade. Nós fizemos uma seleção bastante rigorosa quanto ao rendimento escolar do aluno. Então, são selecionados os melhores alunos, com melhor rendimento acadêmico e conjugado com o projeto de pesquisa do orientador e um plano de atividades nesse projeto de pesquisa do orientador, além da qualidade, vamos dizer assim, acadêmica do orientador. Então, são esses três fatores que são avaliados e são selecionados, então, os melhores alunos, como eu disse, de uma forma muito semelhante, talvez até mais rigorosa do que no caso do PIBIC convencional. O projeto da Isabela e da Adriana investiga a presença ou não de células tumorais na circulação sanguínea de pacientes com câncer de pulmão e verifica se elas estão ligadas a tumores agressivos. A gente pensa que isso pode contribuir especialmente no entendimento desse processo metastático. Por que que os cânceres dão metástase tão facilmente, outros de uma maneira mais lenta, né? E a gente pensa que a nossa pesquisa pode contribuir para o estudo da biologia do câncer. Para a estudante, desenvolver pesquisa desde o primeiro ano é um privilégio e a realização de mais um sonho. Se você perguntar para as pessoas que me conhecem antes de entrar na faculdade, elas te diriam, a Isabela quer entrar para ser pesquisadora. Porque, além da medicina, além de qualquer outro curso que eu pudesse escolher, eu sempre quis muito saber como que seria a vida de alguém que trabalha com pesquisa. E quando eu cheguei aqui, eu fui recepcionada por duas alunas que são minhas veteranas e que elas conheciam bastante sobre essa área de pesquisa e me incentivaram muito. Falaram, não, vai sim, não tem problema que você ainda não conhece todos os professores. Procura algum professor que tenha uma pesquisa legal e ele vai te ajudar. E aí eu encontrei a Adriana. Já a professora vê na iniciação científica justamente a porta de entrada para grandes pesquisadores e para grandes descobrimentos. É um processo de aprendizagem muito interessante, porque o aluno, ele consegue entender como é feita uma pesquisa. Primeiro, uma revisão bibliográfica, então vai ter que estudar sobre aquele assunto. Depois, entender que uma pesquisa sempre deve responder uma pergunta. E essa pergunta tem que ser uma pergunta que devolva para a comunidade uma resposta de auxílio. Na hora que a gente consegue fazer pesquisa, a gente se sente mais próximo da ciência. E isso para o aluno é sensacional. É exatamente esse o pensamento do pró-reitor de pesquisa. Tradicionalmente, o Brasil são aulas expositivas. Então, a impressão é de um aluno numa posição muito passiva no processo de aprendizagem. Quando ele vai fazer a iniciação científica, são problemas de ordem totalmente diferentes. São problemas em aberto, que ele tem que ir atrás, entender e aprender uma metodologia para atacar esses problemas. Então, eu acho que talvez não imediatamente, mas com certeza essa nova mentalidade ele vai carregar com ele para o resto da vida. E é um grande diferencial na carreira profissional dele. Obrigado. 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 Obrigado.